Eu vim buscar um encaminhamento, mas o médico disse que não vai ser necessário, não é necessário. Porque ele já me passou o remédio, eu estou joando. E o atendimento está 10, está bem ágil e mais organizado. Tem bastante atendente, estou gostando, até agora está ótimo. O programa Mais Saúde é um programa de saúde preventiva, onde trazemos diversos serviços com mais de 150 profissionais aos bairros da grande ilha de São Luís. O Verdo Flavidino cuidando de você, cuidando das pessoas de quem mais precisa.